Olá pessoal, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Atério da Vida, seu Kai. Hoje mais um vídeo aqui de FD, ficção de debate. Cara, eu fiz muita coisa hoje, tô exausto. Trabalhei pra cacete em casa, enfim. Mas tirando um tempinho aqui, a tarde, pra gravar um vídeo de ficção de debate da anime da temporada. Passada, obviamente, não dessa recente. Na anime da vez eu já fiz review, mas eu fiz review do primeiro episódio, que era o filme, né? Do Oshinoko. É o anime mais hypado, talvez, da temporada passada. E ele começou muito bem, né? Depois ele deu uma estabilizada. O primeiro episódio realmente destaca-se, mas ele se destaca por algum hype, semi-hypado. Ele não é excepcional em nada. Dá pra perceber que ele tem algumas tendências e vícios. E aí ele descamba pro anime em si, né? Eu fiz review do filme porque eu achei o filme muito interessante. Bonito, intenso, com certas mensagens. Um começo, meio e fim. Podia ter acabado no filme. Primeiro episódio. Podia ter acabado no primeiro episódio, é claro que não acabou, né? Mas... aí continua. O Oshinoko, apesar de ser hypado e não ser ruim, eu pensei que ele fosse decair um pouco mais. Em certo sentido, o anime me surpreendeu, porque ele não decaiu tanto quanto ele poderia decair, assim. O normal de um anime, nesse estilo de Oshinoko, é apelar. Apelar pra coisas mais clichês. E ele tentou segurar as pontas com uma crítica ao mercado, não tão bem feita, no decorrer do anime. Crítica ao mercado de idols. E a vingança, a saga de vingança, né? E ao mesmo tempo, também, a ascensão da irmã do protagonista, né? Que eu vou ver o nome aqui que eu esqueci. A Ruby. O Ako e a Ruby. Então tem a carreira de idol, o mercado, a indústria. É um anime que ele, aparentemente, começa no filme com uma pegada um pouco mais crítica. E depois ele vai pra um anime normal. Ele para de ser... Ele é crítico ainda, mas ele para de ser paranoico. A crítica dele começa a se tornar mais... Contextual do próprio anime. E não uma coisa mais, digamos... Elaborada. Uma coisa mais acadêmica. Uma coisa mais sociológica, por assim dizer. Ele tem uma crítica... Pera aí. Tem alguns toques, né? Ele tem uma crítica mais circunstancial e pontual instrumental. Infelizmente, é instrumental. Parece que eu dei minha chave. Eu tô com vários toques hoje, porque eu tô meio acelerado, tá? Por causa das coisas que eu tô com a chave no bolso. Eu não gosto de ficar a chave no bolso. Pequenas besteiras. Enfim, voltando aqui. Então, esse anime aqui, gravando também a tela pra vocês, em vez de ficar só me vendo. Ah, não. Fazer aquele esquema lá de cena de tela aí. Pera aí. Ó, cena aqui. É a 2? É a 2? É a 1? Não. Pera. A 2? Webcam. Não, eu tinha mexido. Não é a 3? Não é a 3? É a 4? Não, é a 4. É a 2. Eu mexi na configuração aqui, porque... O que é que eu vou fazer? Vou pegar a 4. Vem aqui. Aí eu abro com ela mesmo. Eu jogo essa aqui pro escanteio. Eu jogo essa aqui pro escanteio. Eu jogo você pra baixo. É que eu tava configurando aqui... Cadê o captura de tela? Pra ele tá. Tá configurando novamente pra live, né? A live que eu faço é... De Watchmen. E daqui a pouco também de Sandman. Vou deixar aqui retangular ou quadrado. Não sei qual fica melhor. De 6. De 6. Vou deixar um pouco maior, ué. Acho assim. Tá bom assim? Eu acho que tá ok, né? Aqui os dois quadros. Os outros quadros ignora. Agora compartilhando tela e também estando na imagem. Coisa recente que eu comecei a fazer, né? Geralmente eu cortava. Então temos aqui uma animilist do anime. Vai ter já uma sessão 2, já sabemos. Eu vi uma reportagem bem... Como eu posso dizer? Ah, como é que é o nome daquelas reportagens? Chamativas, idiotas, especulativas. São meio falsas. Sensacionalista. Um artigo de blog sensacionalista que falava o seguinte, ó. O Shinoko, melhor anime ever no primeiro episódio. Desbancando o Metal Alchemist. E se eu não me engano o segundo colocado era Hunter x Hunter. Ou Gintama. Uma coisa assim, né? Os primeiros colocados numa animilist que eu nem lembro quem são. Aí mostra também depois a decadência do anime. Ah, o anime é decadente. Aí mostra a nota dele ficando em 25ª posição no ranking com 8.86. Ou seja, é uma nota muito alta. Eu particularmente não acho o Shinoko tanta coisa, tá? Tem muito anime que eu prefiro muito mais. Tipo, eu tenho um ranking de animes. Os 25 melhores animes do mundo. Aí tem Dragon Balls. Tem... Kimetsu no Yaiba. Tem umas coisas que eu olho. Cara, mano. Vocês não manjam porra nenhuma de crítica. Porque anime de verdade é anime que consegue construir um mundo. Que faça uma crítica, um sentido, uma profundidade. E tem uma densidade sentimental. Uma densidade dramática. Uma densidade de plot. Por exemplo, Godzilla Singular Point. Extremamente complexo. Você pega um Sub-T Gaif Ninaro. Extremamente complexo. Você pega, por exemplo, um Ergoprox. Extremamente complexo. Você pega, por exemplo, um Sexolizer. Você pega, por exemplo, o Gastinho de Shell. Você pega vários animes. O Gastinho de Shell é sério. O Saki, né? A primeira o Saki, né? Não os novos animes. E os filmes também, é claro. Aí você pega o público e é Shonenzinho, né? Tá que tem Berserk lá. Mas Berserk é antigão. Berserk é legal, tá? Mas não é tantas coisas, se for ver, né? Tem animes muito emblemáticos. Tem animes antigões, assim, que é raro, né? Geralmente, na maioria dos rankings, eles só pegam os animes modinha, né? Os mais... Última década. Tipo, tem um anime que não tá lá. Que é Madoka Mágica. Entendeu? Mas tem Stengates. Mas não tem Madoka. Madoka é fenomenal. Entendeu? E tem outros animes que são Espontar de Yago também. Evangelion tá lá. Evangelion é importante. Quer ver outro anime que é extremamente importante para a indústria, além de Evangelion? Sentimente. Tem uns ICKs importantes também, como o ReZero, né? ReZero é fantástico. Entre outros animes, né? De todo modo, ranking e nota nunca funciona, mas... Tem gente que acredita, né? E eu uso mais como circunferência, né? Circunstância. Tipo, ó, nota, ó, grande coisa. Mas, assim, whatever. Mas, enfim, Oshinoko, 25º colocado numa anime list. Mas voltando para o anime. O filme, então, eu já fiz review, né? Infelizmente, esse é o segundo review. Ou, felizmente, não sei. O primeiro era um anime de domingo, né? Porque eu usei como filme mesmo, porque era longo. Eu dei uma quebrada de galho, né? Eu fiz um macete. E agora vamos para o anime. Então, o anime, ele conta a vida, digamos, madura. Não tem a fase de infância nem nada. Vai direto para a vida adolescente, adulta, do Aqua e da Ruby. E da mãe dele, adotiva, que é a Miyako. O pai adotivo dele vai para esse canteio. Não sei o que acontece com ele. É jogado para... Sei lá, para... Vala. Jogado para vala, assim. Tipo, ó, o pai adotivo dele, que era o cara que... Recrutou a Ai, né? Que é a mãe dele e tal. Eu nem sei o nome do cara. Eu sei da Miyako. Saito, tem algum Saito aqui no My Novelist? Nem tem, ó. O cara foi para esse canteio completamente. Quem vira meio que a mãe e também a parte mais estrutural da empresa, né? Cuidando da empresa, é a Miyako. A Miyako é um personagem legal, tá? A Miyako é bacana. É um dos meus personagens preferidos. Outro personagem que eu gosto bastante, acabo gostando muito da Kana. Porque a Kana tem profundidade e camadas. Ela é a mais... É a mais interessante e a que menos tem aqueles clichês de protagonista. Porque ela não é protagonista. Então ela consegue ser um personagem interessante. Ao contrário da Ruby, que é sem graça. Ao contrário do Aqua, que tem um foco. Mas ao mesmo tempo é interessante, ao mesmo tempo é estranho. Eu não gosto muito do Aqua. Eu falei isso no review de anime da temporada como um todo. Tem outra personagem que é genial, que é a Kani. Que é secundária também. Então os personagens secundários de... O Shinoko eu gosto muito mais. Eu gosto da Kana, eu gosto da Kani e eu gosto da Miyako. E o diretor Taishi fica pra escanteio, quase não é utilizado. Esses aqui são os personagens que já morreram, né? E estão revividos em Miyako e Ruby. A Ai, logicamente, não reviveu de novo. Infelizmente, eu queria que a Kani tivesse revivido. Talvez reviva, não sei, né? Eu não tô acompanhando o mangá. Não sei como vai ser a segunda temporada também. Mas eu tenho a expectativa de que a Ai retorne em outro corpo. Por sua vez, aquela... É... Que outro personagem que tinha? Não, era só isso mesmo. Então, de todo modo, é... Temos, então, a jornada do Aquamarine em se tornar um vingador da mãe dele. Descobrir quem é o assassino. E buscar quem é o pai dele, é... No caso, o pai que ele não conhece, né? Que era a paixão da vida da Ai e tal. No showbiz e tal. E teve filho com ele. Só que ele nunca foi conhecido e não. E esse cara provavelmente deu dicas para o assassino. Ou ele é mesmo o próprio assassino. No sentido mandante do assassinato. O cara que fez a mentoria intelectual do assassinato. Porque o cara que matou a mãe dele é só um pau mandado. Zero à esquerda. Um fãzinho retardado. Então, nesse esquema da vingança do Aqua e a jornada dele. É legal porque ele dá uma quebrada. O legal de Yoshinoko é a quebrada que ele dá. Por exemplo, vou passar umas imagens um pouco. Em vez de ele dar um clichê assim de detetive no ira, uma coisa assim. Ele vai introduzindo o Aqua como um personagem do mercado. Da indústria. E ao ser introduzido, você vai brincando com a indústria de idos. Com a indústria de, sei lá, de novela, de série. Filme e a indústria de entretenimento, por assim dizer. E essa indústria de entretenimento é o pano de fundo. E o contexto que ele vai, literalmente, percorrendo. Para encontrar as pessoas que eram conectadas com a mãe. Obviamente, porque a tua mãe trabalhava no showbiz, provavelmente. E ele vai resgatando alguns fragmentos e montando um quebra-cabeça. Isso é legal. Não é ruim? No entanto, não me convence ser 100%. É uma coisa meio... Entendeu? Podia ser mais interessante. A pegada do Aqua ser muito genial. E... E como ele vai lidando com a vida antiga dele. Que ele vai perdendo a memória. Esquecendo coisa. Ele vai meio que se misturando na vida atual. E a memória do passado dele vai ficando meio opaca. Por assim dizer. Como ele era médico e tal. A memória da outra vida. Isso vai botando para o segundo plano, o terceiro plano. Essa parte de reencarnação. O que eu acho uma pena. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma premissa do anime. E depois ela é abandonada. Como se fosse algo descartável. Mas não é descartável. Não é descartável. Porque eu acho muito grosseiro você utilizar isso. Sem que isso tenha sentido na história. Se você usa isso apenas como uma espécie de gatilho inútil. Eu fico puto. A mesma coisa com o Sekai. E Sekai é uma coisa que me irrita bastante. Porque não tem mais contrapartida da vida anterior da pessoa. Alguns Sekais ainda flertam com isso. De querer trazer o cara de volta para o mundo real. Tipo o Digimon da vida. Para o mundo originário, no caso. No caso dos Sekais. Eu fico meio irritado. Porque esse Sekai é tão genérico. Que foda-se o mundo original. Literalmente, desculpa o palavrão. Mas vamos cair no mundo da fantasia. E ponto final. Acabou. Essa é a história. O resto já era. Morrer atropelado no caminhão. Morreu sei lá do que. Esfaqueado. Não interessa como você morreu. O mundo se cai. Blá, blá, blá. A mesma coisa no Shinoko. Se você pega e fala. Reencarnação. Olha que legal. E chuta para escanteio. Vira furo de plot. Vira furo de plot. Porque é uma coisa que não vai ser explicada. Tá? E é um furo de plot que me incomoda. E não... Eu não perdoo. Tem coisa que eu não posso perdoar. Porque é uma coisa que é argumento deus ex machina para funcionar o anime. Porque se ele não reencarnasse com a memória, não fazia sentido a história. Ele seria um filho de dois anos da mãe. A mãe morria. E ponto final. Acabou a história. Porque nenhuma criança de dois anos vai vingar a mãe. A menos que seja puta. Tem que ter uma puta de uma... Ah, é mais interessante aliás. Você podia construir, né? No caso, você podia construir essa saga de uma criança amadurecendo com a ausência da mãe. E aí, guiando-se para um cenário onde ela se torna vingativa. Se construindo no seu percurso. Assim, sem ter uma... Um deus ex machina de reencarnação. Seria até melhor. Às vezes. Podia fazer a mesma coisa que fizeram com a Ai. Tira tudo do background de morte e reencarnação. Coloca os filhos em situações sem reencarnação. E a história é a mesma. Aí o Aqua, novamente, como um grande adolescente. Que vai para o showbiz investigar a morte da mãe. Sem precisar do background de reencarnação. Se não vai usar reencarnação, não precisava ter usado reencarnação. Se ela fica descartada no plot, então é estúpido usar. Então, acho que é uma falha de roteiro. Tá, mas isso aí é coisa minha também. Tem gente que não liga, né? Faz parte. Acho que a maioria não liga. Mas, enfim. Aí, esse momento do Aqua entrar na indústria. E o que acontece dentro da indústria, eu acho interessante. O percurso dele fazer ali as novelas com a cana, na infância. E ele ser todo prodígio, mas de um ângulo maduro. Porque ele é um adulto e tal. Que está interpretando de maneira mais ou menos... Sincera, por assim dizer. Ele não é um autor por natureza. Ele é um ator, né? Um ator por natureza. Ele não tem a mesma genialidade da cana e da outra aqui, que é o segundo nome dela. Coloca, né? Da Akane. A Akane e a Akane são atrizes, tá? O Aqua estranho. Ele é como se fosse um gênio. Mas depois ele começa a atuar de maneira meio que profissional. Ele dá uma equivalência a Akane e a cana, mas ele não é um ator de verdade. Então fica meio ambíguo como ele funciona esse esquema dele ter essa capacidade de atuação. Mas tudo bem, a gente aceita. Aí a Ruby fica pior. Porque a Ruby tem que ser literalmente construída como uma sucessora da Ai. Ela tem que ser a Ai. E ela não é a Ai. A única personagem que consegue ser a Ai é a Akane. Já jogaram isso. A Akane, ela consegue. Isso é uma habilidade dela. Copiar através de uma habilidade genial. Ela é tipo assim... É até interessante o que fizeram com ela. Achei muito legal dela ser uma... Como é que eu posso dizer? Ela entende. Ela absorve. E ela mimetiza. Ela profunda na psicologia. É até surreal. É meio pancado, assim. É meio zoado até, em certo sentido. Até é zoado, em certo sentido, o que fazem com a Akane. Para ela ser genial. O bullying que ela sofre, a tentativa de suicídio, ela é bacana. Mas a parte que ela se torna uma espécie de robô. De cópia de personalidade. E ela consegue fazer isso. Isso é apenas instrumento na obra. E não é aprofundado ainda. Espero que seja. Porque isso é instrumento. Se largar isso para escanteio, outro furo de roteiro. Porque tem que usar a Akane. A Akane é sensacional. Essa habilidade que ela tem, ela deixou o Aqua de queixo caído. Ela tornou o Aqua em uma situação que depois ele vira namorado dela para usar essa habilidade dela para dar um movimento na sua ambição, no seu projeto. Aí tudo bem. Se não usar essa habilidade da Akane, complica. Mas usando está ok. Tem que usar. Aí outro ponto importante é que essa habilidade é forçada. Mas ao mesmo tempo que ela é forçada, ela é interessante. Porque ela seria a única que conseguiria ser a Ai. Literalmente. Porque ela consegue atuar de um modo tão perfeito. Que ela falsifica e copia e mimetiza a original que ela está copiando. Já a Akane não. A Akane tem um projeto de atuação de grande competência. Ela também tem habilidade. Ela não é tão boa quanto a Akane, nesse sentido. De imersão no papel. Mas ela também é muito boa. Já o Aqua e a Ruby. Novamente a Ruby, que é a arma dele. Fica estranha. Fica deslocada. Por que ela está deslocada? Porque ela não é uma idol. Ela está vivendo a carreira de idol. O sonho dela de idol. Tudo a ver com o passado do renascimento dela. E aí ela vai pelo caminho ali do showbiz, né? E daí tem o grupinho de idol. Aí junta a outra que eu não lembro o nome. Que é bem genérica. A Mencho. A Mencho, a Akane e a Ruby fazem o trio que vira o novo Bicomate. Bicomate porque era o nome do grupo da mãe dela. E daí tem esse esquema de fazer esse negócio de música, idol, suspense, investigação, reencarnação. E fica estranho. Não amarra. Se eu não me engano, o autor dessa obra aqui, disseram pra mim que era o mesmo autor de... O Sag Drops. Vou pegar aqui o original pra ver se é de Sag Drops, né? Porque é um mangá, né? Adaptação de um mangá, a gente sabe disso. O mangá aqui ainda tá em publicação desde 2020, é recente. Tá em 2023. Então não sei quantos volumes tem, não fala aqui. Mas a história é desse cara aqui. Ou cara ou mulher, não sei. Aka Akasaka. É um cara. E esse cara aqui, ele fez... Deixa eu ver se ele fez mesmo. Disseram pra mim que ele tinha feito também. Ah, não. Peraí, que anime, né? Ah, posição de staff. Peraí. Mangá publicado. A Guia-sama. Não é o Sag Drops, não. Falaram merda. Falei errado. Se é o Nara Piano Sonata. A Kaguya-sama. Não, não. A Nihiro. O próprio Oshinoko. Ele é do Kaguya-sama, né? É porque eu achei que não tinha a ver mesmo o Sag Drops com essa vibe do Oshinoko. Acho que... É um entendimento equivocado da minha parte. Ou ali muito por cima. Mas é Kaguya-sama. Kaguya-sama, por sua vez, é famoso também. Só que eu não sou muito fã e eu não vi o Kaguya-sama. Eu meio que dropei no primeiro episódio. É um anime bom, tá? Mas é que eu vacilei. Será que tá falando do artista? Que fez o Sag Drops? Deixa eu ver se é o mesmo artista. Não, 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 não. A Nihiro. Interessante isso aqui. Ele fez história e arte desse mangá. É um tipo de spin-off do... É um spin-off do A Nihiro que eu li aqui. Ah! Interessante. Eu li esse aqui já? Não lembro se eu já li. Acho que eu não li esse aqui ainda. Eu tenho que ler. Tô devendo. Mas enfim, voltando aqui. Uh! Kuzu no Hokai. Hokai, eu gosto disso aqui, cara. Esse aqui é foda. Esse anime é muito bom. Kuzu no Hokai, recomendo, né? Já que tô no meio do negócio, vou recomendar pra vocês. Esse mangá é adulto, tá? Tem um anime dele. Também é muito bom. Tá? É um anime muito interessante. Esse, por exemplo, eu acho muito mais interessante do que o Shinoko. O Shinoko, tá? Eu acho um anime muito mais redondo, tá? Apesar de ter seus clichês também. Ele também fez que me nominaram no Boku, não sei o que lá. Enfim, também não fez o Sag Drops. Então, o Sag Drops foi equívoco mesmo. É artista, né? Mulher. E tem vergonha da aparência, provavelmente, porque japonês é muito... Como posso dizer? Eles são... Reservados. Muito reservados. De todo modo. Não tem a ver com o Sag Drops. Que bom, porque eu não achei que ia fazer sentido. Agora, com o Kaguya-sama, deve fazer. Acho que é o Kaguya-sama, né? Nem lembro mais. De todo modo. Baseado no mangá. Mangá também é muito conceituado. Com nota alta. Tá sendo lançado ainda. Tem a mesma nota que o anime, parece. Um pouquinho abaixo. E esse é o cara que fez a história. No caso do mangá. E o anime dirigido por um diretor... Deixa eu ver um diretor. Só pra ver. Caramba, não tem diretor aqui, caramba. Não tem diretor no MyNameList. Esquece. Não é dirigido por ninguém. É feito na... Nasce espontaneamente. Ninguém dirige o anime. Enfim. Voltando aqui pra... Pra debate. Então, eu não fiquei muito satisfeito com algumas coisas no anime. É putaria minha. É putaria minha. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que algumas coisas poderiam ser mais interessantes. Como eu disse. O uso da... Da... Da irmã dele. O nome da Ruby. E o como eles vão usar o próprio Aqua. E o como isso é construído. E o como é o showbiz. E o como a mãe adotiva deles também trabalha. Que tá muito pra escanteia a mãe adotiva deles. A personagem que eu gosto também. Que é a Miyako. Tá? É... Não é ruim. Tá? De maneira alguma. Não tô aqui falando que é... É uma coisa negativa. Eu acho muito bom, aliás. Apesar de que eu acho muito hypado. Tá? Hypado pra cacete. Eu acho que decaiu sim. De acordo com o primeiro episódio. Aquele filme bonito. Eu acho que não manteve o nível. Eu acho que não decaiu tanto quanto eu achei que ia decair. Eu acho que segurou as pontas na direção. Segurou as pontas na arte. A trilha sonora é bacana. Segurou as pontas em alguns carimas. Os arcos são legais. O arco dramático da Akane é incrível. É muito bom. O arco da Rubi é meio torto. Mas por causa da Akana faz mais sentido. A Akana tem um arco legal. Aí a Rubi acaba ganhando destaque por causa disso. O arco do Aqua por enquanto não teve um arco muito definido. Mas teve uns pontos aqui e ali. Umas construções junto com a Akana. Umas construções junto com a Akane. E o Aqua funciona. Mas eu ainda fico irritado com o personagem. Não me convence. Não. Não me convence. Apesar de tudo isso. É um bom anime. É um bom anime. Respeitável. Eu estou fazendo um review dele agora. Não estou. Porque é um bom anime. Está aqui no chart. Eu nem fiz do Kimetsu no Yaba. Para vocês terem ideia. Porque eu acho que Kimetsu no Yaba não vale review. Agora. Oshinoko. Jigoku Raku. Entre outros. Eu acho que vale. Então Jigoku Raku já é o próximo. Estou fazendo em ordem de lançamento. Aqui de acordo com a tabela. Não sei quantos reviews vão ser. Não fiz as contas. Mas essa aqui é a do Oshinoko. Recomendo o anime. Acho interessante todos os momentos do anime. Eu acho que ele fracassa em algumas coisas. Como com a Ruby. Eu acho que ele é meio torto em algumas coisas. Como reencarnação. E com uma forçação de barra ali com a Akane. Mas eu respeito. O Ako também é meio estranho. A parte de detetive dele no Showbiz é interessante. A parte dele ser. A personalidade que ele tem é até interessante. Mas ele não é carismático. Eu não tenho afinidade com ele. Eu tenho afinidade com as secundárias. Com a Ruby também não tenho afinidade. O contexto de Showbiz. Que tem os personagens genéricos. Aquele negócio de. De. Como é que é o nome? Série de namoro. É tipo um reality show. O reality show de namoro. Que ele participou. Achei. Incômodo. Para dizer o mínimo. Eu não gostei. Porque eu não acho legal. Aquele tipo de perspectiva. Mas entendi como foi utilizado. Para a história. Mas eu não gostei da ideia. Tá? Não gostei. Eu gostei do que fizeram com a Akane. Mas eu também achei forçado. Então tem esses clichês mal utilizados. Por exemplo. Um outro anime que não entrou no ranking de anime. Dos melhores animes de My Name List. E eu acabei de falar dele. Sagi Drops. O Sagi Drops deixa no chinelo esse anime aqui. Deixa no chinelo. Assim como aquele anime lá. O Kuzuno Honkai. Também é muito bom. Assim como o anime das meninas aqui. Que eu esqueci. É das. Donzelas da Flor da Pele. Que eu não lembro o título em japonês agora. É muito bom. E também não tá no ranking. E o Shinoko não é bom que nem esses animes. O Shinoko é legal. Mas o Shinoko. Não é épico. Tá. E esse é o meu ponto de vista. Tá. É o meu ponto de vista. Então pessoal. Já gravei bastante aqui. Vou voltar pra outra cena. Cena 1 né. Então é esse. Esse foi o review de Shinoko definitivo né. Pelo menos da primeira temporada. E depois eu volto com outros reviews de anime da temporada passada também. Temporada de Primavera. Acho que é Primavera né. Deixa eu ver aqui. Que eu esqueço. Primavera sempre esqueço. Se eu for carinho. É Spring e Primavera. E eu volto com mais animes dessa temporada. Interessante. Muitos animes bons. Eu gostei bastante. Mas essa nova temporada que eu acabou de lançar. Que é a temporada de Summer. Summer. Verão. Particularmente é muito boa também. Tem muito anime interessante. Tô dropando anime que eu queria ver. Por falta de tempo. Eu já sei que eu vou dropar alguns. Abandonar o anime bom. Que eu queria ver. Porque não dá pra manter tanto anime cara. Porque senão eu não consigo. Tem muita continuação lançando agora. E é impossível dar conta das estreias. Que não são continuação com as estreias. Que são continuação. E eu vou ter que dropar coisa boa. Isso dói. Tem uns fantasias interessantes. E eu vou ver um ou outro. Só por descargo de consciência. Mas tem anime que eu vou ter que dropar mesmo. Abandonar. Porque não tem como. E vou pegar os mais épicos. Que eu tô achando agora. Já achei alguns bem legais. E eu não sei se eu vi todas as estreias. Acho que eu não vi todas ainda. Tem algumas pra ver. E lógico que tem que ver. As continuações que eu não consegui nem ver. Que eu deixei pra escanteir. As continuações pra ver as estreias primeiro. E é isso. Bem. Pessoas. Grata pela presença. Grata por qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. E não quis ofender ninguém. Só uma opinião sincera aqui. Sobre o meu ponto de vista. E até a próxima. A gente conversa aí. Sobre um próximo Anino Temporada Passada de Inverno. Vocês já sabem qual. Provavelmente na quinta que vem. Que eu vou lançar. Então é isso aí. Falou. Obrigadão. Até mais.